Quem tem ou pretende ter um poelhinho, precisa conhecer muito bem os riscos da diarreia. O primeiro sinal, além do alojamento sujo, é a pelagem. A gente vai ver que a região genital do bichinho fica cheia de sujeira da diarreia. Às vezes você até encontra um cocôzinho mais duro, mas a região está suja, está úmida e é bem visível, principalmente quando a diarreia é mais líquida. E por que é tão importante a gente conhecer quando o bichinho está com diarreia? No coelho, a diarreia é sempre grave. Ela pode ser causada por inúmeros fatores, alimentação, estresse, alterações na flora intestinal. O importante é que não adianta tentar fazer medicação em casa e muito menos esperar para ver se o bichinho melhora sozinho. Na grande maioria dos casos ele não vai melhorar sozinho, ele piora e acaba morrendo. Uma diarreia pode levar à morte em menos de 12 horas, principalmente no caso de coelhinhos mais novinhos como esse e pequenos. Os mini coelhos são muito sensíveis à diarreia, eles desidratam com uma rapidez muito grande e eles podem morrer em poucas horas. Então, o mais importante é, quando perceber que o seu bichinho tem algum sintoma, como nesse caso, ele está mais quietinho e ao verificar a parte traseira, a gente percebe a diarreia. Aqui a gente não vê a diarreia no local que ele está, porque ele já foi medicado em urgência. Ele já tomou o suoro para reidratar, ele já tomou os antibióticos necessários e ele está tratado e a diarreia já está acabando. Mas se ele não fosse tratado, dificilmente ele sobreviveria 24 horas. Então, se você perceber diarreia no coelho, não espere até o dia seguinte. Nunca procure ajuda no Google ou perguntando para outras pessoas o que pode dar, o que pode fazer. Não adianta mudar a alimentação, na maioria dos casos isso só piora. Aquele mito de que você pode dar o probiótico e deixar o bichinho tomando só água por 24 horas, ele vai melhorar. Não, ele vai piorar, é muito grave. Então, evita a surpresa do seu bichinho amanhecer morto. Leve imediatamente ao veterinário. E é bom lembrar que sempre que a gente adquire um bichinho desses, um coelho, um roedor, é preciso saber o endereço e telefone de um veterinário que atenda na sua região. Porque na hora da emergência não dá para ficar procurando muito e muitas vezes você não encontra nada próximo. Então, tenha sempre na mão um telefone para uma emergência com roedor ou coelho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um vídeo bem simples, mas é um alerta para evitar o grande número de mortes de coelhinhos que a gente vê por causa de diarreia. Normalmente eles já chegam no consultório depois de muitas horas e num estado muito grave. Então, espero que vocês gostem, passem essa informação para frente e aproveitem para compartilhar esse vídeo, para alertar outras pessoas que têm ou pretendem ter coelhos para evitar essa grande quantidade de mortes desnecessárias. Obrigado. 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 Obrigado.